Oi gente, de tempos em tempos eu tiro um dia pra organizar e limpar minha penteadeira e hoje é um desses dias. Eu tenho essa penteadeira aqui desde 2016 e nesses 3 anos ela vem me acompanhado e cada vez que eu organizo eu faço tudo de uma forma diferente, sempre buscando a praticidade, deixar as coisas mais fáceis pra mim. Só que maquiagem entra, maquiagem sai, a organização que eu tinha feito acaba não ficando mais tão boa pra aquele momento da minha vida. Então depois de muito pensar eu cheguei na organização que eu quero fazer hoje, eu tava planejando aqui, botei caixinha pra lá, caixinha pra cá e acho que eu tenho uma boa ideia de como eu quero que fique a penteadeira e o problema nesse momento é que esse é o estado atual da minha penteadeira, a maior bagunça do mundo e isso acontece porque, um, eu sou muito bagunceira, é claro, e dois, tem muita coisa em cima da minha penteadeira normalmente e quanto mais coisa tem ali em cima, mais eu tenho tendência de colocar coisas e aí vira todo esse acúmulo e acreditem em mim, tava pior do que isso, eu tirei um pouco das coisas porque senão vocês iam se assustar. Então o primeiro passo pra começar a dar um jeito nessa bagunça aqui vai ser tirar tudo da penteadeira e aí eu também já aproveito pra limpar os produtos porque eles ficam todos sujos de maquiagem, já tiro aquilo que eu não uso mais, que tá vencido, que eu quero passar pra frente e é isso então, vamos começar. E esse é o estado atual da minha penteadeira, tá a maior bagunça do mundo, então além de limpar e organizar isso aqui, eu também quero tirar todas essas gavetas, esse tanto de produto que tem aí em cima, que deixa com um aspecto muito mais bagunçado. Aí também vou dar uma mudada na organização dessas gavetas pra poder caber melhor as minhas maquiagens. Eu começo tirando tudo que tem em cima da penteadeira, é claro, pra poder fazer a limpeza dela, já que maquiagem suja muito e essa penteadeira é branca. Eu uso sempre esse lencinho de limpeza, que é bem prático e tira toda a sujeira, então é ótimo. E aí depois eu vou partir pra organização. Eu troquei os organizadores que eu tava usando antes por essas cestinhas, porque eu achei que assim fazia mais sentido e também porque eu consigo usar aqueles organizadores em outras gavetas que vocês já vão ver. Aí eu vou organizar as maquiagens como sempre, separo elas por tipo e aí cada tipo tem a sua caixinha, fica muito fácil de encontrar tudo, eu consigo ver todos os produtos que eu tenho e assim não fica nenhum produto sobrando. Além de que, nesse momento que eu vou limpar todas as embalagens que estão muito sujas de maquiagem e também tirar aqueles produtos que eu já não uso mais. Esse gaveteiro tava sendo usado pra guardar coisas aleatórias, eu não tinha nem muita noção do que tava ali dentro, então a minha ideia foi esvaziar tudo pra usar ele como uma parte da penteadeira mesmo, já que eu precisava tirar as coisas de cima da penteadeira, eu passei o que tava sobrando, digamos assim, pra esse gaveteiro. Aproveitei bem as três gavetas pra organizar tudo e usei os organizadores que estavam na gaveta maior da penteadeira, porque aqui a gente reaproveita cada partezinha, cada coisinha. Aproveitei bem as três gavetas. E pronto, finalmente consegui fazer aquilo que eu tanto queria com a minha penteadeira, que era deixar ela organizada. E na parte de cima, com o mínimo de produtos possível, porque eu queria algo bem clean. E aí mantive os meus produtos de pele, os produtos que eu preciso ter à mão, os meus pincéis, o meu espelho, a caixinha com algodão e cotonete. E era isso, é só o que eu preciso. Tá prático, tá bom pro meu dia a dia. E além disso tudo ficou bem bonitinho, né? Penteadeira pronta e eu tô muito feliz com o resultado. Tá bem mais clean, mais organizado, menos coisa aqui em cima, que era o que eu queria. E agora que eu tirei muita coisa daqui, eu vou ter que organizar o armário do banheiro, porque o que tava aqui foi pra lá, mas isso é coisa pra um outro vídeo. E então vamos ao tour pra vocês verem exatamente como ficou tudo. E assim ficou a parte de cima da penteadeira. Temos aqui o meu espelho, os meus pincéis, que são organizados nesses quatro potinhos. Aí eu deixei isso aqui também, que tem algodões e cotonete, né? Que é muito importante na hora de maquiar. Aqui nesse potinho ficaram os meus perfumes e aqui nesse pote maior ficaram cremes, fixadores de maquiagem, daí tem os meus sprays. Tem os meus hidratantes, tem hidratante de mão, hidratante pro corpo. Então tudo que eu uso pra finalizar a maquiagem e pra me finalizar também tá aqui. Aqui na gaveta o que mudou mesmo foi que eu troquei os organizadores, eu tirei o que tava e coloquei essas cestinhas. Aí aqui temos os meus pós. Aqui tem blush, contorno e a paletinha de iluminadores da Boca Rosa. Aqui ficam todos os meus iluminadores, que não são poucos. Aí tem pó, tem compacto, tem gel, tem líquido. Aqui são todas as minhas bases. Aqui corretivos. E aqui tem os meus primers e produtos de preparação de pele. Nesse gaveteiro aqui antes eu tinha muita bagunça, coisas que eu nem sabia, nem fazia ideia que estavam aqui. E aí eu tirei tudo pra fazer também isso aqui, uma continuação da minha penteadeira, já que eu precisava tirar as coisas daqui de cima. Aqui nessa primeira gaveta ficaram coisinhas que eu uso bastante, que é Corvex, pinça, a minha tesourinha de sobrancelha. E aí aqui temos máscaras de cílios, delineador, o meu gel de sobrancelha. Aí aqui nesse cantinho ficaram as minhas paletas e eu achei que tá bem melhor assim, porque antes elas ficavam aqui no canto, aí ficavam uma em cima da outra e eu não consegui ver o que eu tinha. Agora que elas estão aqui, eu botei assim de pé, então eu consigo saber tudo que eu tenho. E aí vou usar muito mais. Na segunda gaveta ficaram coisas que eu não uso tanto, que são sombras individuais, os meus batons. E de tudo que eu já tive um dia, isso aqui é o que sobrou. Eu tenho mais agora gloss, que é o que eu tenho usado realmente. Deixei aqui alguns batons da MAC, pra que, né, vai que um dia eu quero usar. Esse aqui, mesmo que eu não use, é o meu batom favorito da vida, né, de quando eu usava, que é o 14 Matte da Vult. Aí tenho aqui também alguns lápis de boca. Aqui no cantinho eu deixei umas coisinhas de unha, que eu gosto sempre de ter à mão, porque eu tô sempre usando, que são as minhas bases e tal. E aqui na última gaveta ficaram as coisas que eu não preciso agora. E aqui é tipo um estoque. Eu tenho maquiagem fechada, tenho minha esponjinha de maquiagem fechada também, lenço de maquilante e algodão. Aí uma aquisição muito importante aqui da penteadeira também foi essa lixeirinha, que vai mudar muito a minha vida, porque, gente, antes isso aqui era um tanto de cotonete e algodão espalhado que vocês não têm noção. Música Muita gente pergunta por que eu não coloco um espelho aqui na penteadeira e eu super concordo, acho que ficaria lindo, porém, seria meio que um gasto à toa. A minha penteadeira tá posicionada exatamente contra a luz. Ela fica de costas pra janela, então eu praticamente não olho pra cá pra me maquiar. Eu fico sentada assim, ó, de lado, porque daí eu meio que pego essa luz lateral que vem aqui da janela, fico me olhando aqui nesse espelho e também me maquio olhando naquele espelho ali. Então, botar um espelho aqui seria realmente muito mais pra enfeite do que pra usar. Aí eu prefiro não ter esse trabalho e prefiro deixar assim. E, gente, sério, olha que coisa mais linda! Tô muito feliz com o resultado dessa penteadeira. Eu tava muito agoniada com a bagunça que tava isso aqui. E agora tudo tem um lugar. E isso é a melhor coisa do mundo. Quando as coisas têm um lugar e aí tu sabe onde colocar elas. Vai ficar muito mais prático pra eu maquiar, pra eu viver, né? Porque isso aqui virava um depósito de coisas e agora, ó, tá assim limpinho. E eu espero conseguir manter. E só pra vocês saberem, além das maquiagens que estavam vencidas que eu tive que jogar fora, eu tirei mais tudo isso daqui, ó, que eu vou passar pra frente, vou dar de presente, vou dar pra minha irmã quando eu for pro Brasil. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de ver o resultado final dessa penteadeira. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito. Me contar aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve aqui no canal se eu tô a primeira vez por aqui. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!